Olá galerinha do YouTube que fala que é o Megaton X cara então seu Megatonzão deixa logo o dedo no like quebra o dedo no like isso mesmo cara e também compartilhe o vídeo cara muito importante você poder compartilhar o vídeo para trazer sempre vídeo novo para vocês se inscrever no canal quem não for inscrito e lembrar de apertar no Sininho cara para receber a notificação aí quando sair vídeos novos toda semana cara toda semana sai cerca de dois vídeos três ou quatro por aí mano então vai se inscreve no canal e compartilha aí pode comentar cara comenta aí mano que você vai já desse jogo aí desse álbum online aí para o Android agora mano tá ligado que a listinha para o Android mas é muito ruim e para terra tipo de PC você tem que clicar não dá para jogar no Android não dá para jogar cara e agora tá para jogar de boa mano que o cara botou os controlinhos para do Android e tal para você poder mexer por tudo certinho aí para você ela tá topzera cara agora você pode jogar no Android de boas no conforto aí você só vai na cama e tal não precisa ficar ali no computador cara né velho para jogar um joguinho desse que tá para jogar no celular cara então esse jogo aqui é muito bom esse jogo aqui é um M1 RPG com várias missões tem PVP aí também tem é guerra de clãs cara tipo você equipa tipo você quer ser guerreiro você equipa a parada do guerreiro lá a espada e tal para você é o que você quiser você quer ser magro equipe o cajado e tal roupa do imagem entendeu cara então é muito topzera mesmo então para quem não sabe saiu aí a versão oficial do Android vou deixar uma PKI sem vírus nenhum sem nada só que apertar no link e lá baixar e pronto e se divertir aí mano se você quiser ser fantástico no jogo só você vai se desculpar muito cara e tá no clã aí foco ou mudar seu próprio cara e guerrear contra os outros clãs cara que doideira geral cara joga que é muito bom mesmo então você não pode perder esse game cara então isso é a notícia mano então se inscreve aí no canal mete no like compartilha aí e comenta que o que você achou desse game aí dessa versão aí para o Android mano beleza galera e quem quiser jogar comigo aí um free fire um jogo sobrevivência do PC e tal o discord aí vou deixar na descrição também do Megaton X galera então desfruta aí dessa gameplay aí mano beleza e da topzera mesmo você vê como é o game aí e é isso aí galera FALÊS Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.